Olá amigos, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo. Eu fui desafiada por uma colega no meu Facebook e o desafio é comer marshmallows. Esse desafio se chama Chani Bunny. E para me ajudar nessa competição, eu vou chamar o meu sobrinho Ronald. Nós vamos ver quem consegue colocar mais marshmallows na boca e não pode mastigar nem engolir. Vamos começar. Você começa. Eu odeio o matchman, é uma golpinha crosmática, parece três largados em uma só. Eu não gosto disso. Eu detesto isso. Tá, o primeiro. Chani Bunny. Vai. Dois. Chani Bunny. Eu não sei o que é isso. Solvete da Kibum. Chani Bunny já morreu. Agora eu volto. Chani Bunny. Recompõe esse homem. Eu estava com dois na boca. Três. Quero ir para Hollywood. Quatro. Quatro. Chani Bunny. Sim. 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 Assais. Amor! Camara morena! Fico! É bom! Meu Deus do céu! Eu vomitei uma nuvem Eu vomitei uma nuvem, você é doido, Rony É uma coisa, sei lá, fed, dá um gosto de sorvete estragado Não consegui Um gosto de, sei lá, várias largatas derretidas na sua boca Como se fosse a pasta de dentro do chureque Um gosto de sorvete estragado Um gosto de sorvete estragado Hum 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 Hum. 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 Um Doze 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 O vencedor é Rolande Valeu galera Três de marshmallow nessa boca de panda A vasilha ficou Vazia Eu detestei esse desafio Não quero fazer mais Meus dentes sensíveis Ficaram todos ativados Pedindo socorro É muito doce Quando você bota Todos na boca e vai empurrando Imediatamente vem uma ânsia de vômito Eu detestei Eu não respirei Eu não respirei Você já está morto então Eu não gostei Eu odeio marshmallow Mas obrigado pela menina que mandou o desafio O que você tem a dizer Ronald Quanto mais Ronald Adora marshmallow Desde que ele era criança Ele gosta de marshmallow Eu detesto Agora vamos jogar As suas gominhas Crasmáticas Fora Tchau Até a próxima Nossa velho Tá doido Isso parece Três largatas em uma só Uma gominha Crozmática Que ela não se desmancha Ela não se desmancha Ela não se desmancha Ela não se desmancha Eu não sei porquê Ela não se desmancha Várias largatas Derretidas na sua boca Como se fosse A pasta de dentro Do chureque Eu acho esse desafio Terrível Que ela não se desmancha Sua D A Secondo démunchlagen Obrigado.